Música 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 Não é verdade. Eu não tenho a câmera. É triste. O que você vai fazer isso? Não. Vamos lá. 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 Você fez isso? Vamos lá. Rápido, não é? Vá pra lá, vá pra lá. Vá pra lá. É que o outro é, virá a gente... Eu não vou, não vou. Eu não vou. Eu não vou. O outro é que você está falando. Eu sei que você está falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no nosso canal. Oh ouha ouha Ah beneros vamos nunca são capazes de fazerığımız isso ele comprou o each own ele não deixa qualquer coisa blanhas para eles não ligarem eu sei que são afiós Oh ouha Sao é bloque Não, não. Muito bom. Não, não. Ah, eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar. E aí Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.